Experiências dolorosas do passado podem estar interferindo na sua vida hoje, sabotando a sua felicidade em várias áreas da vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você agora. Eu sou Elizabeth Pimentel, se você ainda não está inscrita no canal, aproveita, se inscreve agora, aciona o sininho, deixa seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos. Muito bem, hoje eu quero falar da sua área afetiva. Como as dores do passado podem estar interferindo na sua área sentimental, no seu relacionamento afetivo. Quando a gente passa por alguns fracassos nessa área afetiva, quando a gente passa por algumas decepções amorosas, para evitar que essa dor aconteça de novo, a gente costuma levantar algumas defesas que acabam provocando novas tristezas, outras dores. Por medo de sofrer, algumas pessoas erguem defesas tipo, não se relaciona profundamente com mais ninguém. É aquela pessoa que troca de parceiro como se troca de roupa. Ela não quer nenhuma ligação profunda com ninguém. É aquela que quer todo mundo porque, na verdade, não quer ninguém. Outras se isolam, elas não se permitem um novo relacionamento. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa estar bem sozinha, porque tem muita gente que está muito bem resolvida nessa área e ela está sozinha e não está infeliz. Isso foi uma escolha dela. Mas tem pessoas que não queriam estar só, mas elas se isolam na tentativa de evitar essa dor, porque isso não foi uma coisa bem resolvida na vida dela. Só que isso gera muito rancor, muita amargura, muito ressentimento. E isso tudo, todos esses sentimentos negativos, eles acabam influenciando no relacionamento dela com todo mundo que está em volta, com os amigos, com a família, porque são pessoas que se tornam infelizes, amargas, ressentidas, que acham que a vida é horrorosa, que tudo está ruim, nada está bom para uma pessoa assim. É aquela que briga com todo mundo porque ela precisa jogar aquela amargura dela para fora. Quem vive um rompimento na área afetiva como um fracasso pessoal, ela sente que ela não é uma pessoa legal. Quando isso afeta a autoestima e torna essa pessoa com um sentimento de inferioridade, um complexo de menos-valia, isso dificulta muito a essa situação ter um fim saudável. São pessoas que, por exemplo, não conseguem viver o luto. Ela não consegue romper, dar aquilo como acabado. E aí ela tenta manter aquele relacionamento nem que seja na imaginação dela. E aí ela fica procurando saber dessa pessoa, investigando nas redes sociais, buscando informação com amigos, com parente. Ela não consegue seguir em frente. Ela não aceita perda porque ela se sente rejeitada. E aquele sentimento de rejeição, ela não consegue lidar com ele. Isso só vai prolongar aquele sentimento de dor. Aquele sentimento de fracasso. Outras querem substituir aquela pessoa por outra imediatamente, seja por quem for. E isso pode acarretar muitas dores também. Porque aquela situação mal resolvida vai para esse novo relacionamento. Então é muito comum pessoas que, por exemplo, foram traídas, num novo relacionamento, ela fica procurando a pista de novas traições. Se ela foi rejeitada, ela procura pistas de rejeição. Ela não resolveu uma situação e isso é levado para outra situação na frente. O que é possível fazer num caso desse? Como a gente resolve uma situação assim? Primeiro, é preciso entender que a gente precisa de ajuda. Nem tudo se resolve sozinho. Procura uma terapia, procura alguém para você conversar. Tira essa dor de dentro de você. Porque quando as coisas estão sufocadas dentro da gente, ela tem uma proporção muito grande. Entenda que o tempo não resolve tudo e nem o ativismo. Porque tem gente que faz milhares de coisas para ocupar todo o seu tempo para ela não pensar e para ela não sofrer. Isso não resolve. A gente precisa lidar com as situações. Outra coisa é que na vida não há garantias. Se você está esperando garantias de sucesso para abrir um negócio, fazer um empreendimento, ou ter um novo relacionamento, vai ficar difícil. Porque não há garantias. Isso não quer dizer que você não possa ser prudente. Isso não quer dizer que você tem que pular de ponta em todo relacionamento como se estivesse fechando o olho e pulando no abismo. Claro que não. A gente precisa se preservar sim. A gente tem que ser prudente sim. Mas garantias não há na vida em nenhuma área. Outra coisa, pensa naquilo que você viveu de bom nesse relacionamento. Porque tudo na vida traz uma coisa boa. Você teve bons momentos. Então, esses bons momentos foram vividos por você. Agora, se você disser para mim que não viveu nada de bom, que foi tudo uma tragédia, um arraso, então entenda que até a dor tem algum proveito nela. Porque você pode amadurecer, crescer, se fortalecer. Você aprendeu muita coisa. Agora, não ignore esse aprendizado. Se você não aprender com essa situação, você vai viver uma nova igualzinho. Aprenda qual foi a sua participação nessa história. Examine você mesmo. Tente entender o que foi que você, como você contribuiu para isso.